No estacionamento do supermercado onde manifestantes buscaram abrigo durante a manifestação, segurança reforçada. O adro da igreja de São Benedito foi um dos pontos de apoio para a polícia militar. As lojas do centro comercial fecharam mais cedo e o trânsito foi desviado parcialmente. A população acompanhou a manifestação bem de perto e torce por mudanças. É um exercício de cidadania, tem que aproveitar e colocar como pauta que todo processo em propriedade administrativa envolvendo políticos, ex-gestores e atuais gestores, seja transitado e julgado em 90 dias. Acho válido sim, não gosto só da baderna, mas esses aí que estão só pedindo coisas boas para o Piauí, eu acho válido. O transtorno previsto pelas autoridades para esta quinta-feira aqui na Avenida Frey Serafim não se confirmou, pelo menos até as 5h40 da tarde. O trânsito na Avenida flui normalmente, não há até agora pontos de interdição. Mesmo assim, para garantir a segurança da população e combater possíveis atos de vandalismo, policiais militares estão estrategicamente posicionados. Só agora os estudantes começam a se mobilizar lá no início da avenida, no adro da igreja de São Benedito. Na manifestação desta quinta-feira, estudantes e representantes de partidos políticos se uniram. É fantástico isso aí, tem que ter isso aí mesmo, porque a população não aguenta mais.